Como assim? É claro que essa chuva vai passar E amanhã o sol volta a brilhar Chora não, fica assim não Como assim? É claro que não é só com você Qualquer um de nós pode sofrer Pense bem Você tem Dois pés e pode andar por aí As mãos pra segurar e não cair E tem mais É capaz De recomeçar mais uma vez E fazer tudo o que você já fez Se Deus te deu um fardo pra levar Ele conhece a tua força Como assim? Quem disse que a batalha tá perdida? Deus tem um motivo pra tua vida Acredite Deus existe Como assim? Tira esse porquê da tua boca Tudo é demais Se a fé é pura Pense bem Você tem Dois pés e pode andar por aí As mãos pra segurar e não cair E tem mais É capaz De recomeçar mais uma vez E fazer tudo o que você já fez Se Deus te deu um fardo pra levar Ele conhece a tua força Como assim? Quem disse que a batalha tá perdida? Deus tem um motivo pra tua vida Acredite Ele existe Como assim? Tira esse porquê da tua boca Tudo é demais Tudo é demais Se a fé é pouca Pense bem Você tem Dois pés e pode andar por aí As mãos pra segurar e não cair E tem mais É capaz De recomeçar mais uma vez De recomeçar mais uma vez E fazer tudo o que você já fez Se Deus te deu um fardo pra levar Ele conhece a tua força Tua força Dois pés e pode andar por aí As mãos pra segurar e não cair E tem mais É capaz De recomeçar mais uma vez E fazer tudo o que você já fez Se Deus te deu um fardo pra levar Ele conhece a tua força Como assim? E fazer tudo o que você já fez E fazer tudo o que você já fez O que é isso?